O Paulo viu meu xaranga de longe e já ficou bolado, já. Não tinha o que fazer, Paulo. Eu falei, ah, é o Paulo. Eu falei, ah, mano, eu vou tacar uma bulava só porque ele tinha um xaranga desse. Aí eu taquei uma vez, eu nem matei ele, tá ligado? É, mano, que eu lembro que era tenso, não podia botar a cara pra fora, já vinha chuva, já. Já vinha a bulavada, muito dano extra que tem, nossa, velho. Mano, arregaça, velho. É o que mais tem poder de fogo no jogo, né? Tem três alfas e ainda tem o... Ele tem... Você é obrigado a colocar três de ataque, então não tem pra onde você correr. E o quarto, você pode colocar outro módulo de ataque ainda e tem habilidade que dá mais dano extra. Exato. O extra que caiu contra mim hoje. Eu falei, pô, nem lembro de ter jogado. Aliás, às vezes era alguém com nome parecido. Aí ele falou assim, você tava de xaranga de bulava. Eu falei, era eu, era eu. Só tem eu e o Paulo com essa build aí. Mano, é fortona, cara. Eu nem upei, upei outras coisas. Mano, eu upei, galera. Baguizinho legal, velho. Nodens de Curecer, mano. Mano, o Murilo falou isso pra mim, eu não acreditei não, gente. Ô, mano, o bagulho é da hora, cara. O bagulho é da hora. Mano, pensa o Murilo chegou em mim do nada e falou, mano, Nodens de Curecer é bom. Falei, você tá maluco, mano. Mano, top, cara. Foi sim, foi sim, Fla. Foi sim, eu anotei, já joguei aqui no Discord. Joguei. Joguei a última aí do VU. Chegou pra mim, chegou pra mim, Fla. Tudo certo. Porque, assim, às vezes o pessoal compra o Nodens e fica esperando as lanterns, só que pra você ganhar as lanterns é um parto, né, mano? Aí você pode fazer um buildzinho aí mais tranquilo, num negócio que você pode, você mesmo, fazer. Vai lá comprando as armas, vai upando, é trezentinho pra comprar. Pra upar, se eu não me engano, é setecentos e pouco, sem desconto. Barato. Esse, vai fazer, velho. Pô, e dá um dano gostoso, cara, viu? Eu me surpreendi. Eu tinha duas, aí eu aproveitei esses descontão que teve e falei, ah, vou fechar umas builds aqui, né? Comprei outra Gendarme pra fazer a terceira no Charanga. Aí upei as Curecer no Nodens. E aí, rapaz, né? Isso aqui desenrola, velho. Obviamente que quando você tem uns... uns caras pulando de vagem na sua boca, não tem muito o que fazer. Mas, mano, Alming, Muromets, Aether, esquece. Esquece. A do emoji do Murilo, ah, gente, a gente fez uns testes, tá fazendo um teste com esse do Otávio aí. Se vocês curtirem mesmo, a gente encomenda uns aí pra mim. Isso, a gente faz os emotes do Murilo igual os meus aí, né? Com a mesma arte e tal. Falei com a minha lá que faz os emotes, eu falei, mano, vai fazer o bagulho na moral? Porque você é toda atrasada, né? Toda ocupada. Ela, não, eu vou estar meio ocupado essa semana, mas no sábado eu vou estar suave. Ela, beleza. Aí ela falou, ó, tô suave. Aí, tipo, eu só falei um vou ver e te aviso, e ela achou que eu ia avisar mesmo, sabe? Falei, vou ver e te aviso, a mina vai me cobrar. Falei, oxe, como assim? Vou ver e te aviso, não é sério, né? É, no mundo dos negócios, é. Não, mas aí ela falou. Aí eu falei, não, pô, tô vendo com o meu sócio aqui, tô avaliando os modelos que a gente tem em Meti Momiguer, assim, né? Ah, tá certo. E é isso. Duplas no modo vale tudo? Bom, eu acho que vale tudo. Eu não gosto de fazer, porque só tem comedião no vale tudo, com coisa pelona. Se eu ver um cara muito humilde, com um bagulho muito humilde, aí eu faço dupla, tá ligado? Fala, caraca, esse moleque aqui é firmeza, mano. Não, eu até... A época que eu jogava, mano, eu gostava de ficar aloprando, assim, mano. Ah, não, lá vai. Vamos querer, time! Eu já sei o que que é, já sei o que que é. Tem que querer mais! Tipo assim, eu pegava, não pegava que nem você, que pegava um cara meio pãozinho, assim, pra dar uma ajuda. Eu pegava um maluco, tipo, top forte, só que eu ficava tudo roubando as kills, né? Eu ia lá, dava uns tirinhos, pá, deixava o cara arregaçando o dano, e chegava lá, salvava a kill. Pô, não o suficiente, não contente, quando eu vi que o negócio tava começando a fechar o circo. Eu já ia lá, já levava o cara pra... Eu ia dando uns tirinhos nele, pá, aí, tipo, eu virava pra um lado, tipo, não sou eu não, tinha os caras aí, ó, os caras, não sou eu não, pô. Aí ia tirando a vida dele, e daqui a pouco, brrrra, a gente dava uma já. Quando... Quando começava aquele monte de salseiro, um monte de cara atirando, vocês dava uns tirão nele, já. Exatamente. Exatamente. Todo mundo, aquele pau, o pau do que faz de lá, o pau no cara, o pau, o cara, o pau, não, eu não, eu não, foi outro, o pau do que faz de lá, toma, toma uma. Mano, o cara atirando, eu aproveitava pra atirar no amigo também. Exatamente, mano. Nossa, o que eu não fazia, eu tava risada sozinho disso, mano. E aí o cara te olhava, né, tipo... É, ele olhava e falou, não, 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 eu te olhava, tipo, estrapalhou esse bagulho. Sozinho, mano. Ai, não dá, é muito bom, mano. Eu... Eu adorava fazer isso quando vi os comedião. Quando eu tava um pouquinho mais de bom humor, assim, sabe, tava mais suave, mano. Aí eu dava uma aloprada, assim. Quando o meu falava, ah, que se dane, vou tirar esse maluco já, vai. É que assim, pra mim não vale tudo a dupla, cara, ela só ia acabar de um jeito, com traição, tá ligado? Então, vai. Antes eu do que o cara, eu vou trair ele primeiro, tá ligado? Exato, porque assim, mano, vai chegar uma hora e vai ficar aquela situação constrangedora, tá ligado? É. Tem você, o cara e mais um. E aí, depois não vai ter o mais um. E aí, como é que fica? Então, mano, já, já, tipo, encerra o pacto ali, tá ligado? Então, eu encerro o unilateral já, velho. Tá bom, mano, já foi. Cara, é muito bom, adorar valor pra sim, cara. Eu sei, dá muita risada, mano. Mano, eu gostava quando nós focavamos um cara do lado na partida, mano. Putz. Nossa, dava dó, mano, mas era engraçado demais. É muito bom, né? A gente começava, a gente jogava junto, assim, um do lado do outro, eu e o Murilo. Aí, mano, a gente achava um cara na partida. E era, tipo, do nada, né? Que a gente falava, não, essa partida nós vai caçar alguém. Não, era do nada. Nós tava jogando. E aí, tinha um cara que, ele se destacava do nada. Ele se destacava. Ou ele tava matando muito, ou ele era um Scorpion, ou ele levou algum robô. Ele se destacava. Às vezes, tipo assim, eu matava o cara, ele nascia e o Murilo matava. Aí, a gente falou, pô, matamos o mesmo cara? Ah, já vamos matar ele pra sempre agora. Já era, já. A gente bota só mais três pra ele acabar os robôs. E eram os nomes muito bons, os nomes dos caras, parça. Mano, o Slash Pupu, mano. O Slash Pupu, ó o nome do cara, velho. Cara, o Slash Pupu, mano. Esse, eu lembro, que ele tava com o robô maior pelão, que era um robô de lançamento no mapa do navio, mano. Eu lembro até hoje isso. E aí, nós não, vamos caçar esse maluco, tio, esquece. Eu não sei qual robô que era, mas era do mapa do navio mesmo, mano. Era, era. Mas eu não lembro o que que é, qual que era o robô. Mas eu lembro que era um robô, tipo, muito forte. E tava todo mundo humilde na partida, sabe? Geral humilde. Tipo, o robô da oficina. E aí, só ele com o robô lançamento, assim, mano. Falei, ah, tio, aquilo. É, nós tavam mó de boa jogando, né? Isso mesmo, mano. E aí, só ele com o robô.